A gente fala agora de motocicletas, viu gente? Porque é um setor que só cresce nos últimos anos. É a venda de motocicletas. O mercado registrou um aumento de 20% e segue aquecido. A reportagem é do Israel Espíndola. As vendas de motocicletas vão bem, obrigado. E a expectativa para o segundo semestre é que o setor continue aquecido. O mês de maio fechou com 164.502 motos vendidas. Os dados são da FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. O número corresponde a um aumento tímido de 1,9% sobre o mesmo mês do ano passado. Porém, o acumulado de 2024 já contabiliza o crescimento de 19,97% nos emplacamentos das duas rodas sobre 2023. Em Três Lagos, não é diferente. Nesta concessionária, são comercializadas 100 motocicletas por mês. As vendas das duas motocicletas líderes de mercado estão a todo vapor. O consultor de vendas, André Eloy, explica por que as pessoas estão trocando o carro por motocicletas. Estão optando pela motocicleta pelo simples fato de ser um meio mais econômico, um meio mais fácil de pilotagem, custo-benefício menor e fácil de pilotar também e dar mais tempo também e praticidade no dia a dia. Em relação à produção de motocicletas de janeiro a maio, corresponde a 761.734 unidades. A alta foi de 13,8% em relação ao igual período de 2023, sendo também o melhor resultado dos últimos anos. E esses números refletem nas vendas. Aqui em Três Lagoas, uma concessionária vende, em média, 100 motocicletas por mês. E a expectativa para o segundo semestre de 2024 é que as vendas continuem aquecidas. Comprar uma moto tem diversas vantagens para quem utiliza como meio de transporte. A principal delas é a redução nas despesas. Aqui, seus custos de manutenção são menores. O modelo mais vendido é essa de 160 cilindradas, seguida por essa de 125 cilindradas. E quando o assunto é economia, no caso do valor necessário para adquirir um veículo, a moto é uma opção mais barata do que o carro. A Kenya Carolina tinha acabado de comprar a motocicleta zero quilômetro e explica pela opção. Pela economia, né? A BIS, né? 125, pela economia mesmo. Nas ruas de Três Lagoas, em alguns horários, principalmente os de pico, as motocicletas levam vantagem pela praticidade. É uma cena comum nas ruas você ficar parado com o seu carro em trânsito e retenções, enquanto os motociclistas seguem viagens sem problemas. Até a polícia militar detém deste veículo para atender as ocorrências. O Grupo Especializado Tático de Motos, o Getan. O sargento Ramires explica como atua este grupo especial do 2º Batalhão da Polícia Militar. O Getan é uma equipe de resposta rápida, então ela presta apoio para as demais viaturas. Assim como está sempre em ação conjunta com a Força Tática, também com as equipes de rádio e patrulha, pelotão de trânsito, a gente presta os apoios imediatos. Tendo em vista que o trânsito da cidade está evoluindo cada vez mais, então criou-se uma equipe de ação rápida para poder prestar os apoios necessários no policiamento do dia a dia. Mas quem tem motocicleta precisa estar sempre atento. Em Três Lagos, somente neste ano, de 1º de janeiro até 31 de maio, já foram registrados 45 furtos de motocicletas. Destes, 23 foram recuperadas. Os dados são do 2º Batalhão da Polícia Militar. Outro fator que a pessoa precisa estar atenta é na questão segurança. Quem utiliza deste veículo precisa seguir à risca as regras de trânsito, como pontua o sargento do Getan. Na questão de segurança, acredito que o fator principal é a atenção. Muitos saem de casa atrasados, acabam acelerando demais e não tem aquele treinamento devido para poder andar com a motocicleta em alta velocidade. Então acaba se envolvendo em acidente. E tem aqueles também que andam muito tranquilos, muito devagar, pensando em conta e acabam não prestando atenção em uma seta, esquecem de dar uma seta, esquecem de uma sinalização de parada obrigatória, até mesmo semáfora. Então tem que dirigir com atenção, não em alta velocidade e também não pode ser muito devagar, respeitando a sinalização de cada via.